Há 85 anos, a história da Terra Santa é contada através da lente de uma máquina fotográfica. É uma tradição de família iniciada pelo pai de Kevor, proprietário de uma loja do ramo de fotografia, uma das mais antigas da cidade velha de Jerusalém. Meu pai foi um sobrevivente do genocídio dos armênios. Perdeu toda a família aos 5 anos de idade, durante o massacre provocado pelo exército turco em 1915. Depois do genocídio, alguns missionários americanos reuniram quase 100 mil órfãos armênios, tirou-os da Turquia e os dispersou por vários países do Oriente Médio. Meu pai chegou a princípio em um orfanato de Nazaré, depois veio para Jerusalém, onde em 1924 começou a contar a história da cidade de seu modo, através da fotografia. Imagens que vão além das disputas e registram um dia a dia tranquilo e sereno da Terra Santa. Um patrimônio a ser preservado e levado adiante. Primeiro o pai, hoje Kevor, e amanhã os filhos, que já trabalham no negócio da família. Três gerações de fotógrafos para recontar a história de uma Terra Santa, sempre em constantes mudanças. Kevor que afirma que no dia a dia, muitas vezes, os que moram aqui não se dão conta das transformações na vida da cidade. Mas quando se olha fotos de 20, 30, 40 anos atrás, é possível perceber quanta diferença deste período até hoje. E para dar uma ideia de quantas mudanças ocorreram nesses últimos anos, ele reuniu as fotos mais significativas em um álbum. O retrato mostra como era a porta de Damasco de 1948 a 1967, quando havia ali a fronteira entre Jordânia e Israel. E o Muro das Lamentações, na época em que homens e mulheres ainda podiam rezar juntos. As fotos transmitem um ar de tranquilidade, de uma Jerusalém com suas inúmeras facetas. Um belíssimo mosaico de civilização.